Música Música Chega, vai mostrando a bonequinha. Isso. Vai dar certo. Vai dar certo. Ela vai ser nossa amiga. Ai, olha que grande. Deixa eu filmar aqui. Ela tá chegando mais perto. Oi, gente. Oi, gente. Oi, pessoal. Calma, primeiro eu vou apresentar quem que tá aqui hoje comigo. A Isa, a Rafa e o Joaquim. O Joaquim esqueceu o óculos dele de detetive na casa dele. Hoje ele não trouxe. Deixa eu contar. Vocês sabem quem que é essa boneca aqui, né? Não. Oi. Você não sabe, Joaquim? É a Gi do Lucas Neto. É a Gi do Lucas Neto. Eu nunca assistia o Lucas Neto. É, ó. É minha bonequinha, ela. Eu nunca assistia o Lucas Neto. Não, o Lucas Neto é youtuber daqui do Brasil, bem famoso. É que o Joaquim é de fora, né, gente? Verdade. Sempre que o Joaquim tá, sempre, a menina misteriosa aparece. É, então aparece. É verdade. Só quando ele tá mesmo. Só quando ele tá. É assim, eu acho que nunca... Ou uma única vez ela apareceu sem o Joaquim junto. A gente não sabe por quê. E eu vou tentar com que a Isa tenta entregar a Gi pra ela. O que você acha, Isa? Boa ideia, Ju. Aqui, ó. Aqui, elas sempre aparecem aqui. Mas até agora não tem nada. De caixas? É um foguete. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então a gente vai lá, esconde a Gi. Na verdade, a gente deixa a Gi e se esconde. Né? E aí, conforme a menina for chegando, a gente... A Isa vai chegando mais perto. Pra ver se ela... Deixa a Isa se aproximar, né? Já sei. Tive uma ideia melhor. Sim. Galera, ela tá ali. Ela tá ali. Corre! Venha pegar ela. Corre! Eu vou conseguir pegar. Ela tá correndo. Vou pegar a menina misteriosa. Corre! Eu falei. Ela sumiu, gente. Não acredito. Ah! Quase! Ela deu a volta. Vamos dar a volta. Eu tive uma outra ideia. Eu trouxe uma caixinha de LOL. Que a gente deixa essa caixinha no lugar estratégico. E quando ela estiver chegando pra pegar a caixinha, a Isa vai chegando com a boneca. Então a gente tem... Essa caixinha. É muito linda essa. Duas coisas pra atrair ela. Pra saber quantos anos que a menina misteriosa tem. É verdade. Ó, eu acho que pelo tamanho dela... Eu acho que tem essa. É, o que vocês acham, gente? Escrevam o que vocês acham. Quantos anos ela tem, né, Ju? É, galera, escrevam. E não se esqueçam de se inscrever no canal também. Acho que eu não falei isso no começo. Dá like. Escrevam o que vocês estão achando. O que a gente põe. Porque ela tá quase chegando, Rafa. Você viu? Ela tava bem pertinho. E ela tá curiosa, Ju. Ela tá quase, nossa amiga. Eu acho que vocês vão... Doze segundos depois... Vamos deixar o presente aqui, ó. A gente... Não, você segura a bonequinha. Porque aí você vem tentar chegar perto, entendeu? O que você acha, Isa? Pode ser? Então vamos se esconder. Ela tá nervosa, Ju. Você tá? Aí a gente vê. Olha quem tá chegando ali, gente. Vinha no pulo. Uma eternidade depois... Ela tá vindo. Ela achou. Olha lá, Isa. Ela tá indo. Isa, o que você acha de indo até lá? E tentar entregar a boneca. Vai devagarinho pra não assustar ela, tá? Vai devagarinho pra não assustar ela, tá? O que você acha, Isa? Vai tentando chegar. Vai mostrando a bonequinha. Isso. Vai dar certo. Vai dar certo. Ela vai ser a nossa amiga. Ai. Olha que bem. Deixa eu filmar assim. Ela tá chegando mais perto. Ela tá tentando. Ela tá tentando. Ela tá tentando. Ai, ela correu. A Isa chegou perto da menina misteriosa. Muito perto. Vem cá, Joaquim, que você não tá aparecendo. Mas chegou assim, gente. Tão perto que eu não acreditei. Ela viu o rosto. Ela viu o olho preto. Ela viu muito pertinho. Ficou muito perto. Ficou muito perto. É, você viu ela todinha, né, Isa? Sim. Ela levou aquela caixinha de presente. Não levou? Levou. Então a gente vai procurar o condomínio inteiro. Ela tá na mata. Será que ela tá na mata? Ai, a Gi é tão linda. Olha o cabelinho. Ela é óbvio. Ela precisa de alguma coisa pra colocar uma luz? Pois é, já tá escurecendo. Alguns centímetros depois... Ó, o Joaquim conseguiu. Só tinha uma. Qualquer coisa a gente filma. É, qualquer coisa a gente usa o celular da Rafa também, né, Rafa? Pode ser. Tá aqui no bolso. Eu tenho que trocar, ó. Mostra a pilha aqui, ó. Ó. Tá boa. Tá boa até mais ou menos, né? Vamos em domagem. Ó, e tá começando a escurecer. Quer dizer, acho que já está escuro, né? Ai, não é escuro, filha. É muito escuro. Joaquim, você quer ir andando ali pra ver se você acha alguma coisa? Gente, ela tá ali. Deixa eu limpar a câmera. Ela tá ali. Não coloca a interna agora, Joaquim. Vem ver, Rafa. Senão ela vai ver. Apesar que o flash... Ela já viu a gente. Peraí, olha o que você tá passando. Ela já viu. Ela tá abrindo. Vamos ver. Ah! O que que eu falo? O que que será que eu falo? Pra tentar trair ela. Oi! Oi, Joaquim. Oi! Oi, deixa eu dar ozinho. Oi! A Lisa falou, hein? Fala, fala. A gente quer ser seu amigo. Amigo. Fala, fala. Fala, fala. Eu acho que não tem melhor. 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 Qual que é o seu nome? Não tem melhor. Não tem melhor. Por favor! A gente quer ser seu amigo. A gente quer ser seu amigo. A gente quer ser seu amigo. Calma, calma Eu trouxe essa bonequinha Essa bonequinha é pra você Eu quero ser sua mãe Ela tá fugindo, Ju Ela tá correndo Olha, eu trouxe pra você Vou ficar aqui, ó A gente não vai sair daqui Ela tá quase Menina Ela tá falando alguma coisa Qual que é o seu nome? A gente quer ser amigo, a gente é do bem Calma Eu vou fazer assim, ó Eu vou pegar a câmera aqui pra você filmar lá de perto Mas aí, será que ela não vai sair correndo? Peraí Ela tá falando Não foge, a gente quer ser amigo Por favor, eu foge Eu vou deixar agir pra você Eu amo sereia Acho que eu fiz uma besteirinha Eu posso dar Isso, dá você Dá você Ela não quer Deixa no chão, deixa no chão Pronto Ai gente, ela tem a cara branca Ela pedindo pra ir embora pra ela pegar a boneca Ela pegou Ela pegou Mas essa LOL é minha Ela fugiu, ela tá fugindo Ela fugiu, ela virou pra lá Ela virou pra lá Ela subiu aqui E como é que ela foi embora, gente? Eu sei Isa, Rafa, ela sumiu mesmo Ela passou correndo Ela passou ali Vamos ver se a gente já chegou Rafa, não conseguimos E ela acabou levando a LOL E a Gi Ela levou as duas Ai, ela pegou a Gi Ela pegou a Gi, você acredita? Mas... Pelo menos deu certo Ela viu que você tava dando a Gi pra ela, né? Pelo menos isso Eu acho que a gente tá cada vez mais próximo Segura aí, Rafa É, gente, não foi dessa vez Ai, gente Pelo menos tá chegando perto Estamos chegando perto Isso que vale Ela deixou Deixa eu virar, deixa eu virar Deixa eu virar Deixa eu virar Olha a Isa Ela perdeu um sapatinho Mas deixou pra gente Verdade Ela devolveu Sabe por quê? Porque ela achou que é sua Se fosse minha Ela não teria devolvido Ai, que bacana Da parte dela Que fofa Galera, escrevam o que vocês acharam Eu achei lindo Como não era meu Era da Isa Ela quis devolver Sim Ela foi boazinha, né? Ai, que fofa, né, Joaquim? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar pra eles Onde que é a laje Vamos ver se a gente Acha alguma coisa lá Tá, mas deixa eu ir na frente Tem uma chave dentro do meu bolso Tem Do que será essa chave? E hoje eu trouxe o clipes, gente É chefe da casa, Joaquim Hoje eu trouxe o clipes Pra... Calma aí que eu vou abrir Ó, como tá claro, gente Eu trouxe um clipes hoje Pra abrir a porta Porque tá de dia Segura aí, Joaquim Consegui, gente Consegui abrir Silêncio Pra gente ver A gente tem que ir lá em cima Pessoal, se vocês querem Que a gente vá lá em cima da laje De repente abrir uma LOL lá Vocês mandam mensagem Eu não ganho aqui no meu chocado É, qualquer coisa eu vou sozinha Abra uma LOL lá Eu vou junto com a minha mãe Silêncio Silêncio Nossa, que vento Olha frio Eu não gosto Tô ficando Tia, eu já fui sequestrada Pela menina Mestriosa Pelo bad baby Pelo isso Eles já me deixaram aqui Não, pela menina Sim Corra Meu Deus, é um paciência Vocês querem ir lá dentro ou não? Não Vamos ver Vamos, vamos Uma caixa d'água aqui Tem bilhete Tem bilhete Não, mas não é da menina arco-íris Não, não é Porque dela tem purpurina Lembra? Sim Gente, então vamos abrir a boneca Gente, eu quero que vocês conheçam Primeira laje Será que ela Tipo Porque a gente A gente sabe que ela mora Não perde essa menina misteriosa A gente não sabe onde ela mora Ela pode morar na mata Ela pode morar naquela casa Mas você comeu a criança Mamãe Não Mamãe, eu ouvi uma foto Quando eu fui com o meu pai No cinema Que ela tinha dentes Suntos afiados Quem que tinha dentes Eu falei Que susto A Caroline Você assistiu o filme da Caroline? Eu só vi a foto Por que a gente chama ela De menina misteriosa Se ela mesma Escreveu o nome dela Como Caroline? Já sei Vamos lá naquele lugar O que você acha, Joaquim? O Muguinho vai hoje Pode ser Né, vamos lá Ju, eu acho que eu tô vendo Uma coisa ali atrás Ô menina Vai Ô menina É ela Eu vou pegar Ju, eu não tô enxergando nada Eu tô enxergando Ai Ju Era ela Eu não sei Eu vi uma sombra Eu acho que não era ela Gente Galera Todo mundo tava pedindo Joaquim De volta Cadê o Joaquim? Cadê o Joaquim? Que ele não tava mais Nos nossos vídeos Eu tava doente Ele tava doente E ele vai ter que viajar de novo Vocês acreditam? É Depois de quatro dias Então ele veio aqui Pra procurar a menina misteriosa Que a menina misteriosa Só aparece quando ele tá junto Quando ele não tá junto com a gente Ela não aparece Entendeu? Nunca Eu ainda vejo o vídeo Peraí que eu vi um negócio preto aqui Peraí Eu juro que eu vi aqui, gente Um negócio preto O que que é isso aqui? Meu Deus Tacaram lá de cima Isso é creme É um creme que caiu Já pensou se caísse na cabeça de alguém? Vamos deixar aqui, ó Vou deixar aqui Vamos fazer o seguinte Vamos lá na mata Antes que escureça O que que você acha? Tira essa mochila aqui, Joaquim Vocês tão vendo alguma coisa aí, gente? Vocês acharam alguma coisa aqui? Porque de dia Eu não sei como é que funciona, sabe? Não tem nada Não tem nada? E se a gente É, acho que não tem nada aqui E se a gente fizer tiktok na mata? Vamos fazer tiktok aqui Pra ver se a gente atrai ela Não ia doer nela? Vamos fazer agora? Mas é uma forma dela aparecer, né? Vamos fazer o tiktok agora Gente, eu vou colocar o tiktok aqui, ó Você sabe dançar esse tiktok, Joaquim? Eu sei It's somebody Somebody break your heart Você sabe esse, Lu? Uhum Eu já tô só menina de ver Então coloca ele aí pra gente dançar Vê se a gente atrai alguém Tá? Pode pôr aí Deixa eu pujar Então pode começar Tá, eu vou pôr aqui Vai 10 segundos Vai Isso Vai Não, ainda não começou É assim? Vai Eu vou fazer do jeito que vocês fazem Porque eu não sou muito bem Vai Olha pra cá, Joaquim É aqui que é pra gente olhar Pra fazer igual, ó Aqui, ó Vai lá É aqui que você tem Tá, você sabe Eu vou fazer igual Tá, seguinte, o Joaquim está aqui Então a possibilidade de quem aparecer hoje, Joaquim É menina misteriosa Não se esqueçam de se inscrever no canal Dá like Dá like, escrever o que vocês estão achando dos vídeos Dá ideia de vídeos novos, né Joaquim Personal trainer, lê inglês, como é que fala Personal trainer O que que serve personal trainer? Quer dizer que é uma pessoa especial só pra você, pra mostrar pra você fazer coisas Fazer atividade física, né? Sim Eu sou professora de educação física e dou aula sim Olha aqui, gente, tá tudo escuro hoje Gente, não pula pra ela, tá escuro Tá muito tarde Ai, uma minhoca, uma minhoca não, uma lesma Ah, tem uma coisa acesa aqui, peraí, acho que tem gente aqui Tem gente, eles estão estudando E gente, tá muito estranho, né Joaquim, o Luguinho não veio Vamos deixar aqui no parquinho Vai lá, deixa num lugar estratégico ali, Joaquim Deixa bem ali Dentro da casa? Dentro da casa? Sim Então vamos lá, deixa dentro da casa Põe lá e a gente vai se esconder Põe em cima do armário ali, ó, nessa coisa azul Vira de frente pra cá Pronto, e a gente vai lá se esconder Dois mil anos depois O que que você tá fazendo aqui, mãe? Você tá jogando? Gente, ela joga um joguinho que ela adora Não tô jogando não, gente Mas sozinha? Não, tava até uma menininha aqui brincando comigo Que menininha, Jesus Que que será, Joaquim? Que menina Como que ela é? É um cabelinho assim Uma de asquilhinhas Menina misteriosa, Joaquim Como assim, mãe? Eu não entendi aquela palavra Nada, nada, nada Esquisito Joaquim, é a menina misteriosa Ela é querida Ela é querida A gente tá tentando ser amiga dela Mãe, como assim? Você tinha que ter segurado ela Pra hora que a gente chegasse Mas não, mas como vou segurar Ela não fez nada Não, segurar pra gente tentar descobrir Quem ela é, né, Joaquim? É, como se chama maquiagem É, como se chama maquiagem Tchau, 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 tchau ela vem para cá ela foi para lá clarinha deixa eu filmar para lá ela levou o boy ela deixou todos os papéis meu deus tem mais de 15 horas de gravação seis dias depois a última vez ela apareceu na mata e no andar 21 no andar 21 ela roubou o celular a clarinha sempre carrega uma câmera na bolsa dela então logo que a menina roubou ela já pegou a câmera para filmar entendeu que bom mas então vamos lá eu sei que ela gosta de roubar boneca mal né o né geral a próxima vez eu vou trazer a coimbi você tem um monte de nananá né isa será que eu ia gostar de nananá pode ser é a gente fazendo a nada para as coisas porque elas são lindas né filho elas são fechou são lindas relação de pano né é bem bonitinha mesmo mesmo que ela vem aqui tem que levar suas voltas você tem coleção de volta é isso que eu coloquei tetra na minha na minha porta você acredita não se esqueçam galera de se inscrever de apertar o sininho de curtir de deixar comentário deixando a vez vai ter mais vídeo claro vamos lá já aqui vai procurando aqui nossa super alto aqui ju então rafa aí a gente vai por trás para ir para mata então da próxima vez que vocês vierem mais cedo a gente vai lá por trás e chega aqui embaixo então vamos fazer o seguinte como a última vez foi aqui a gente vai na garagem vamos que a gente também tenta achar ela lá né que se ela não apareceu a primeira vez lá a gente o que eu tenho medo de verdade é que ela às vezes desaparece assim sabe não 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 precisa ir embora não caroline espera calma a gente quer a gente quer ajudar você calma a gente deixou essa lol para tentar te atrair porque a gente quer ser seu amigo eu vou lá perguntar para as crianças vamos lá joaquim se eles viram uma menina de maria chiquinha passando a menina misteriosa lembra que ela só passa só aparece quando você tá junto vamos lá perguntar para eles 20 minutos depois crianças vocês viram uma menina de maria chiquinha passando aqui embaixo sim como que ela era ela tinha meio que uma cara branca com coisa preto na cara e por que que vocês sabem que vocês sabem quem ela é né sim a menina misteriosa tá e por que que vocês não me chamaram não me gritaram na hora a gente não sabe onde você tava mas devia ter me gritado gente a gente precisa descobrir quem essa menina é eu preciso gritar desculpa tá bom na próxima vez vocês me avisem tá bom sim vamos voltar lá joaquim ela é bem feia ela é feia dá medo ela dá medo a gente a aluguinha tá aqui ó imagina que ela é feia não é muito legal ai eu acho que sabe o que eu tô achando gente que ela quer brincar ela quer ser amiga entendeu e como ela não sai muito ela tem a cara branca é não sei se alguém vampiro é assim vampiro é assim exatamente também fantasma e esqueleto existem vampiros do bem não existem sim tipo chica vampiro tipo chica vampiro chica vampira do bem vamos voltar lá na piscina joaquim venha olha pra cima vê se tem alguém na janela e se alguém já viu o que aconteceu tá tem ninguém tem ninguém vê se alguém apareceu na janela alguém tá aí vamos olhar aqui ó nessa hora é muito ruim eu vou lá no mato você vai no mato? mas por aqui o que é aquele negócio verde ali? é aqui ó o aluguinho acabou de chegar gente vocês tão vendo aquele negócio verde? ah é luz olha aqui eu coloquei o zoom é luz de cor gente que estranho ai o aluguinho olha o que o aluguinho trouxe peraí deixa eu tirar o zoom aqui dois boys pra gente abrir mas a gente vai abrir agora? gente estamos aqui chegamos aqui na mata só que agora já escureceu a gente tem que pegar ela a gente deixar escondido ao invés de ir na mata? sim eu não gosto muito da mata na noite você não gosta né? o problema da mata é que a gente acaba levando picada né joaquim? não é isso mais que eu tenho medo a gente deixa aqui escondido e se esconde ali deixa a bola e fica escondido ali uma hora ela vai aparecer vem a joaquim vem comigo a gente não tá mais fazendo o que ele tá achando o que que ele tá achando joaquim? fica de olho ali essa menina misteriosa não aparece você tá de olho? sim peraí gente eu vou virar a câmera aqui vai que ela aparece calma aí joaquim vamos fazer o seguinte joaquim é a menina misteriosa ela tá pedindo a bola vem aqui atrás de mim vem atrás de mim fica aqui joaquim eu tive uma ideia a gente vai devagarzinho e pergunta se ela quer ser nossa amiga que a gente não quer brigar com ela o que que você acha? ela tá abrindo a LOL vamos deixar ela abrir mais um pouco calma aí fica aqui comigo é sério ela tá ali olha ali o joaquim mostra aqui mostra aqui pelo celular dele ele tá filmando você tá conseguindo filmar? eu tô muito filmando a gente teve a ideia de ir até ela devagar perguntar se ela quer ser nossa amiga eu tô filmando eu tô achando que ela quer ser nossa amiga joaquim não é pra correr Caroline tá vamos indo vamos indo peraí tô indo devagar vem cá joaquim atrás de mim vem aqui joaquim fica aqui atrás de mim vem cá calma que eu tô indo devagar peraí que eu vou virar peraí que eu vou virar peraí ela viu o flash calma calma que a gente só quer ser amiga amiga não 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 precisa ir embora não Caroline espera calma a gente quer a gente quer ajudar você calma a gente deixou essa LOL pra tentar te atrair porque a gente quer ser seu amigo nós queremos ser amigo vamos chegando mais perto mas ela tá fugindo Joaquim a gente quer ser amigo Caroline a gente não é do mal não vem aqui Caroline vem cá corre escrevam o que vocês acham que a gente tem que fazer pra atrair essa menina misteriosa a gente chamou ela pelo nome a gente falou que não quer brigar com ela que a gente é do bem mas mesmo assim ela saiu correndo qual que é a sua ideia do primeiro dia a minha ideia é assim galera a gente já que a gente não explora muito a mata e tal a gente poderia ir pra mata vamos pra mata ir lá no canto sim mas antes de tudo vem aqui vamos aqui dar uma olhada vem cá vamos dar uma olhada vamos aproveitar que ainda tá claro entendeu porque quando escurece não dá pra ir de noite lá na mata mas vamos dar uma olhadinha e a gente vai abrir a cipete aonde vamos lá mesmo tem uma parte na mata será gente seguinte Gabriel vai na frente vocês dois vão no meio e eu vou atrás parece que a mata cresceu muito depois que a gente já veio nos patatas o joaquim e o joaquim vão no meio e eu vou atrás deles tá bom você tem medo joaquim muito não mas você é detetive cara você não pode ter medo mas a gente precisa achar essa menina não a gente precisa achar essa menina bora gente vem gente vamos abrir logo essa bonita bora não foi um grito não vai pra ir vem aqui não tem nada vem Gabi volta pra cá mamãe deixa ele vem oi viu o que? tem uma menina vadia ai meu Deus e como que ela é tem Maria Chiquinha preta cabelo preto sim mais medo mais medo vamos ai eu tô preocupada Gabriel olha como fechou essa mata aqui corre vamos fazer o seguinte o que vocês acham o que você acha melhor Gabriel a gente abrir no próximo vídeo então a gente quer melhor a gente no 21 né Ju bora no 21 ai meu Deus eu tô rindo vai 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 ai Gabriel corre vai pegar minha perna eu machuquei minha perna gente se vocês se vocês descobrirem quem que é essa menina de Maria Chiquinha cabelo preto coloca nos comentários se vocês já viram ela em algum lugar a gente tá realmente à procura da menina de Maria Chiquinha tá vamos fazer o seguinte eu trouxe esse Silvio um Félix que são só esses bichinhos pra gente ver se atrai ela porque da vez que a gente abriu o wall a gente atrai qual que você quer desses eu ia gostar se fosse o panda vamos só nós dois o detetive não veio hoje mas a gente vai fazer o papel dele né Lu a gente vai ter que me enxergar eu só vou mostrar pra desse lado é vamos lá vamos lá abrir eu vou mostrar pra vocês como que é o andar 21 o que que a gente vai fazer claro o que que você acha que a gente faz deixa eu ver se vamos abrir ver se ela aqui ó pra ir pra laje tá fechado a gente vai ter que tudo por lá não a gente não vai na laje a gente vai abrir aqui vamos abrir vamos sentar aqui e abrir vamos sentar aqui e abrir você quer abrir Lu só que isso aqui acho que tem que ter uma tesoura peraí tenta com essa unha Ju e sabe o que que a gente podia fazer? já sei o que que a gente faz a gente deixa tipo assim no cantinho porque tem duas formas dela aparecer se caso ela estiver na laje ou por aquele buraco ou por essa porta tá bom porque que ela não tá você foi ver que ela tava viu? vai lá pra olhar vai abrir que eu vou dar uma olhada peraí acho que é só o elevador Ju não tem nada e ela tava aberta eu achei estranho olha aqui porque a luz já tava acesa né a gente não tem essa carinha olha aqui cuidado olha que linda e vem um adesivo também deixa eu ver o que que é o adesivo Clarinha o que que você acha da gente deixar ela aqui? vamos esperar um pouco aí linda vamos abrir o bonete vamos abrir e mostrar como é que é mostrar como é que é porque vai que ela escuta o que a gente tá falando daí vamos tentar não fazer barulho né Lu a gente precisa descobrir quem que é essa menina mas Joana tô ficando com medo porque tava acesa a luz sim e nunca ficava acesa meu Deus como ela é fofa olha aqui gente quem que gosta dessa family Sylvia? eu gosto mais de LOL sabe? quem gosta deixa aqui nos comentários tem umas coisinhas olha gente olha que fofinha Clávia fica de olho filho não tem nada aqui o que que ela veio com? o que que ela veio com? engraçado até agora nem sinal né? não só a luz acesa né? mas tá fechado e ali não tem nada? não eu não tô conseguindo abrir quando é que é tão difícil né gente abrir isso aqui cuidado pra não perder eu perdi a pranchinha de surf da pet que a gente abriu no outro vídeo caiu dentro do barulho vamos lá vamos lá vá lá filmando Cláudia já sei já sei vamos deixar ali aqui onde vem o buraco cuidado você não vai dar o barulho tá? a gente tá aberto aqui mas aqui tá escuro aqui tá apagado e vamos deixar aqui ó pronto vamos deixar o coelhinho aqui louco e a gente se esconde me dá aqui ele vamos deixar aqui 12 segundos depois então a gente deixou ali o coelhinho caso ela apareça por ali que eu acho que é provável porque a porta tá fechada como é que ela vai pra mim? vamos pra lá vamos vamos ai eu tô com medo ai eu também tá fechado vinha carinha gente se vocês souberam de alguma coisa qualquer coisa que seja dessa menina de Maria Chiquinha Preta por favor avisa que a gente compartilha comenta dá like tudo que vocês puderem manda para seus amigos mande para os seus amigos e não se esqueça da escola assim no tudo né Lu? sigam a gente em todas as redes sociais vão estar tudo aqui no final do vídeo e na descrição tá bom galera? sigam a gente no TikTok TikTok também valeu tchau tchau tchau